A abolição da escravidão no Brasil aconteceu graças aos esforços de toda a população do país interessada nessa abolição e dentre esses tiveram pessoas que se destacaram nessa luta pela abolição da escravidão no Brasil que já se estendia por quase 400 anos. Então nesse vídeo eu vou trazer para você 7 abolicionistas que foram muito importantes e nesse vídeo a gente vai trazer cada um deles, contar um pouquinho sobre a história de cada um deles que representam centenas de milhares de pessoas que lutaram e que eram contrária a esse movimento escravista no Brasil. Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e vamos agora para mais uma memória escravista do Brasil. O fim da escravidão no Brasil completa 136 anos nesse 13 de maio de 2024. Em 1888 a princesa Isabel, filho do imperador Dom Pedro II, assina a Lei Áurea decretando então a abolição da escravatura e como nós sabemos pessoal, cruelmente o governo vigente da época não ofereceu nenhum tipo de compensação ou apoio aos ex-escravizados. A abolição aconteceu após mais de 3 séculos de escravidão que resultaram em números assustadores. São quase 5 milhões de pessoas africanas raptadas e trazidas para o Brasil para trabalharem contra a sua vontade, sendo que dessas, mais de 600 mil perderam suas vidas na travessia no mar e tiveram os seus corpos jogados no mar, descartados. E como nós sabemos, a abolição no Brasil está longe de ter sido uma benevolência da monarquia. Na verdade foi resultado de diversos fatores. Entre esses fatores teve o crescimento do movimento abolicionista na década de 1880, como a gente vai ver aqui, que naquele momento já tinha ganhado muita força, tanto no Brasil, quanto devido à pressão externa, uma vez que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão como ela começou de fato. E como eu disse para vocês, a abolição só aconteceu por causa de pressão popular em diversas áreas. E entre as formas de resistência estavam grandes embates parlamentares em favor da abolição, manifestações artísticas também em favor da abolição, e até mesmo revoltas e fugas massivas de escravizados, uma vez que a polícia e o exército já não conseguiam mais reprimir devido ao número de fugas. Em 1884, portanto quatro anos antes do Brasil abolir a escravidão, o estado do Ceará e do Amazonas acabaram com a escravidão, dando ainda mais força para esse movimento abolicionista. Então, dito isso, você vai ver agora sete abolicionistas que foram muito importantes nessa luta contra a escravidão e também, por consequência, para a assinatura da Lei Áurea. A primeira delas é Tereza de Benguela. Tereza de Benguela, assim como outras heroínas negras, é um dos nomes esquecidos pela história nacional. Tereza viveu no século XVIII e foi casada com José Piolho, que chefiava o Quilombo do Piolho, até ser assar-se por soldados do estado. O Quilombo do Piolho também era conhecido como Quilombo do Quariterê. A sua atual fronteira fica entre Mato Grosso e Bolívia. Esse quilombo, pessoal, ele foi o maior quilombo aí do Mato Grosso. Com a morte de José Piolho, Tereza se tornou a líder desse quilombo, e sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu muito à escravidão por duas décadas. O Quilombo do Quariterê abrigava mais de 100 pessoas, com destaque para a presença de negros e indígenas no local. O Quilombo era um território de difícil acesso e foi um ambiente perfeito para que Tereza coordenasse um forte aparato de defesa e articulasse também o parlamento para decidir em grupo as ações da comunidade que viviam do cultivo de algodão, milho, feijão, mandioca, banana e também da venda de excedentes do que era produzido no local. Tereza também teria comandado uma estrutura política e econômica e administrativa do quilombo, mantendo um sistema de defesa com armas trocadas com os brancos ou roubadas ali nas vilas próximas. Pessoal, não se tem registro de como Tereza teria morrido. Uma versão é que ela acabou se suísse depois de ser capturada por bandeirantes a mando da capitania do Mato Grosso. E isso teria acontecido por volta de 1770. Outra versão afirma que Tereza foi assassí e teve a sua cabeça exposta no centro do quilombo. Esse quilombo resistiu até 1770, quando foi destruído pelas forças de Luiz Pinto de Souza Coutinho. A população da época era de cerca de 79 negros e 30 indígenas. Agora, em homenagem à Tereza de Benguela, o dia 25 de julho, é oficialmente no Brasil o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Essa data comemorativa foi instituída pela Lei nº 12.987, de 2014. E vale ressaltar, pessoal, que a biografia de Tereza de Benguela é muito rica e vale muito a pena conhecer e se aprofundar um pouco mais a respeito dela. A nossa segunda mulher abolicionista nessa lista é a maranhense Maria Firmina, nascida em 1825 e que morreu em 1917. Era negra, livre, filha bastarda. Mas acabou formando-se professora primária e publicou em 1859 o que é considerado por alguns historiadores o primeiro romance abolicionista do Brasil, conhecido como Úrsula. O livro conta a história de um triângulo amoroso, porém três dos principais personagens são negros que questionam o sistema escravocrata da época. A escritora assinava apenas com o nome de uma maranhense e isso era uma situação muito comum entre as mulheres que publicavam algum tipo de obra literária naquela época. Maria Firmina também publicava contos, poemas e artigos sobre a escravidão em revistas de denúncia do Maranhão. Pessoal, e para a gente ter uma dimensão da importância das ações como essa é importante a gente ressaltar que naquela época todo movimento que fosse contrário à abolição escravocrata no Brasil era duramente reprimido e quando percebemos que uma mulher tomava esse tipo de iniciativa colocando em risco inclusive a sua própria integridade física é que a gente percebe a grandeza da ação de mulheres e pessoas como Maria Firmina. Maria Firmina morreu aos 92 anos de idade na casa de uma amiga e essa é outra brasileira com uma biografia muito rica e que também vale muito a pena conhecer. Nosso terceiro personagem é o Dragão do Mar. Pessoal, então vamos agora então falar de Dragão do Mar um jangadeiro que se recusou a transportar escravizados para os navios. Então o jangadeiro Francisco José do Nascimento um homem pardo conhecido como Dragão do Mar foi membro do movimento abolicionista cearense uma das primeiras províncias do Brasil a abolir a escravidão. No ano de 1881 o Dragão do Mar acabou comandando em Fortaleza uma greve de jangadeiros que transportavam os negros e negras para os navios que iriam para outros estados do Nordeste e também para o Sul do Brasil. Esse movimento conseguiu paralisar o tráfico negreiro por alguns dias e esse movimento foi muito importante. Então com o comércio de escravizados impedido nas praias do Ceará o Nascimento acabou sendo exonerado aí do seu cargo em contrapartida ele acabou se tornando símbolo da batalha pela libertação dos escravizados. E graças ações de pessoas como o Francisco José o Estado do Ceará como eu disse tornou-se o primeiro Estado do Brasil a abolir a escravidão no ano de 1884 portanto 4 anos antes da escravidão ser abolida no Brasil quando viria a acontecer a abolição somente em 1888. Nossa quarta personagem é a Adelina então no século XIX nasceu em São Luís no Maranhão Adelina Charuteira como ela ficou conhecida. Então a mãe de Adelina era Josefa Tereza da Silva e ela foi comprada e escravizada para serviços domésticos isso aconteceu na casa de um senhor chamado João Francisco da Luz um homem poderoso que constantemente acabava tomando a Josefa e ela acabou engravidando em 1859 e dessa relação então nasceu Adelina e graças aos seus esforços Adelina acabou aprendendo a ler e a escrever habilidade essa que era incomum e muito desestimulada para as mulheres da época. E sua relação com seu pai também era bastante estranha porque ao mesmo tempo que Adelina era filha desse senhor ela também era escravizada por ele devido a sua origem materna ser de uma mãe de uma mulher escravizada. Então após perder a riqueza o João passou a fabricar charutos e encarregou então a sua filha da venda avulsa o que dava a ela a liberdade para que ela pudesse circular por toda a cidade. E foi justamente com essa tomada de consciência da vida escrava que tinha que a jovem ouviu os comícios e palestras promovidos pelos estudantes no Largo do Carmo e logo ela acabou também se identificando com as características de sua vida e de sua mãe e do seu povo de origem negra. Então em 1875 Adelina acabou aproveitando por circular em espaços engajados na libertação de escravizados e passou a ajudar a associação conhecida como Clube dos Mortos que possibilitava a libertação de escravizados pela compra, ou seja, pela alforria ou até mesmo pela fuga. O papel de Adelina foi imprescindível justamente para que muitos escravizados fossem libertos dado o conhecimento de Adelina sobre as ruas, além de rotas de deslocamento policial que ela conhecia muito bem devido ao conhecimento dessas ruas. Relatos da época dão conta que Adelina sempre fumava um charuto todas as vezes que ela tinha uma informação que fosse ajudar outros escravizados. Então no ano de 1876 Adelina Charuteira acabou conquistando a sua alforria e deu continuidade a sua luta contra a escravidão. André Rebouças Outro grande abolicionista para que tenhamos orgulho é justamente André Rebouças o engenheiro que queria dar terra aos libertos ex-escravizados. André Rebouças nasceu na Bahia em 1838 em uma família negra, livre e incluída na sociedade imperial. Quando jovem, ele acabou estudando engenharia e começou a trabalhar nessa área também. Inclusive, ele foi responsável por diversas obras na engenharia importantes desse país como, por exemplo, a estrada de ferro que liga Curitiba ao porto de Paranaguá. E ele conquistou posição social e respeito na corte. Inclusive, a Avenida Rebouças um importante via aqui em São Paulo é uma homenagem a André e também ao seu irmão Antônio Rebouças que também é engenheiro. Na década de 1870, Rebouças se engajou na campanha pelo fim da escravidão e acabou participando de diversas sociedades abolicionistas. Então, um de seus papéis foi o de fazer ponte entre os abolicionistas da elite e as instituições políticas para os quais ele executava a obra de engenharia. As ideias de Rebouças incluíam não apenas o fim da escravidão, mas ele também propunha que os libertos tivessem acesso à terra e aos direitos para que essas pessoas pudessem ser integrado à sociedade e não ficarem marginalizados. E isso comprova, né, pessoal, o quanto ele estava à frente de seu tempo propondo uma ideia incrível como essa. E o seu trabalho pela luta na abolição da escravatura no Brasil foi de extrema importância, pessoal, e também ele ajudou no fortalecimento de que a Lei Áurea fosse ainda assinada em 1888. Número 6. Maria Tomásia Maria Tomásia Figueira Lima, filha de uma família tradicional de Sobral, no Ceará, Maria Tomásia foi para a Fortaleza depois de se casar, né, com o abolicionista Francisco de Paulo de Oliveira Lima. Na capital, ela acabou se tornando uma das principais articuladoras do movimento que levou o Estado a decretar a libertação dos escravizados quatro anos antes da Lei Áurea. Maria foi cofundadora e a primeira presidente da Sociedade das Cearenses Libertadoras que, em 1882, reuniu 22 mulheres de família influente para argumentar em favor da abolição escravagista. As mulheres, elas conseguiram, inclusive, o apoio financeiro do imperador Dom Pedro II para a iniciativa, juntamente com outras sociedades abolicionistas da época. Então, elas organizaram reuniões abertas com a população, elas promoviam libertação de escravizados em municípios do interior do Ceará e também, elas publicavam textos nos jornais pedindo, né, a abolição da escravatura em toda a província. Maria Tomás estava presente na Assembleia Legislativa no dia 25 de março de 1884, quando foi realizado, então, o ato oficial de libertação dos escravizados no Ceará, que deu força à campanha abolicionista do país como um todo. Nessa pintura que você está vendo aqui, acontece, então, a sessão parlamentar que aboliu a escravidão no Ceará em 1884. Inclusive, é possível ver diversas mulheres entre os homens aqui nessa ilustração. Número 7, Luiz Gama. E vamos, então, agora, falar de Luiz Gama, o ex-escravizado que acabou se tornando advogado. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em 1830, em Salvador, era filho de mãe africana livre e de pai branco, de origem portuguesa. Uma reviravolta acaba acontecendo em sua vida quando ele tinha 10 anos. Ele ficou sob os cuidados de um amigo do pai que o vendeu como escravizado e ele, menino, acabou embarcando livre em Salvador e desembarcou escravizado no Rio de Janeiro. Depois, ele acabou sendo levado para São Paulo, onde ele trabalhou como escravizado doméstico. Aos 17 anos de idade, Gama aprendeu a ler e a escrever com um estudante de direito qual ele conhecia. Em São Paulo, após conseguir a sua alforria, Gama se tornou Rábola, ou seja, um advogado autodidata sem diploma. E ele criou uma nova forma de ativismo abolicionista. Ele entrava com ações na justiça para libertar escravizados. Inclusive, calcula-se que ele tem ajudado a conseguir a liberdade de cerca de 500 pessoas na condição de escravizadas. Gama usava diversos argumentos para obter essas alforrias. O principal deles era de que os africanos trazidos para o Brasil depois de 1831 tinham sido escravizados ilegalmente. Isso porque, naquele ano, foi assinado um tratado de proibição do tráfico de pessoas escravizadas. Mais de 700 mil pessoas teriam entrado no país nessas condições ilegais. Então, apenas em 1850, o tráfico de escravizados foi abolido de forma definitiva. O advogado, então, entrou com diversos pedidos de habeas corpus para soltar escravizados que estavam presos. Luiz Gama, ele morreu em 1822, sem ver a abolição. O seu funeral em São Paulo foi seguido por uma multidão. Diante de sua importância na luta contra a escravidão no Brasil, na hora do enterro, alguém gritou pedindo que a multidão jurasse sobre o corpo de Gama que não deixaria morrer a ideia que ele teria combatido a vida toda que é justamente o processo escravista. Pessoal, então, esses são sete abolicionistas que tiveram um trabalho muito importante, mas como eu falei para vocês, esses são alguns deles. Como a gente sabe, uma grande parte da sociedade falava em favor da abolição da escravidão, infelizmente, como a gente sabe, foi assinada apenas uma lei áurea, mas as pessoas não receberam nenhum tipo de respaldo, mas apesar disso, foi muito importante a assinatura da lei áurea porque quebrou um ciclo de quase 400 anos de trabalhos forçados e sem salário dessas pessoas. Então, isso foi um passo muito importante, a gente tem que sempre comemorar o dia 13 de maio de 1888, porque é um dia muito importante para ser comemorado, sim, apesar de ter deixado muitas falhas ainda nesse processo. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos esse vídeo e aqui no final do vídeo vai aparecer uma playlist envolvendo vídeos sobre a escravidão para que você tenha mais informações a respeito desse processo. E até a nossa próxima memória!